MÚSICA 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 Se inscreva no canal. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, até que enfim o projeto do nosso Astra ficou pronto. É rapaziada, vou mostrar em detalhes para vocês as coisas que foi feita. O carro ficou muito bacana. Aonde vai a galera olha ou vem conversar comigo. Eu estava até no farol no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. E o motoqueiro parou, conversou comigo bastante, falou sobre o carro. Inclusive foi para se inscrever no canal. Se você vê aí, dá uma curtida aí, dá um alô para nós aí nos comentários. Para saber que você está assistindo esse vídeo. Foi muito bacana galera. E este post de combustível, os frentistas, tudo vem conversar comigo e falar sobre o carro. Galera, está muito legal. Foi um projeto feito com muito carinho. Vamos colocar que já está concluído galera. Colocar não, já está concluído. Falta alguns detalhinhos ainda, uns ajustes. Mas aí o grosso, o projeto em si mesmo já está concluído. Agora é só vir pincelando aí, só pegando e acertando o projeto. Ficou muito bacana. Curtiu? Se inscreva no canal, dê o like, compartilha, comenta para ajudar no engajamento aí no nosso canal. Crescer cada vez mais. Manda nos grupos galera, do Astra aí. Galera do grupo do Astra. Para a galera estar conhecendo esse projeto. Foi feito com muito carinho, com muito amor. É um belo carro, né? De 1999. O último exemplar do ano 90. Olha só que legal. Um 2.0 16 válvula. Se eu não me engano é 135 cavalos, tá? É esse modelo. A ré dele, só para vocês terem noção como é raro. É para trás. Olha só que legal. Não é o normal para frente, né? É a furação das rodas. É de 5 furos. O normal é E4. Então ele é bem exclusivão, assim. Duas portas, né? Bem legal. Vamos colocar que é o modelo B, né? Que teve o A, o B e o C. Foi a atualização do modelo B, né? Então é um carro muito bacana. Muito querido. Espero que vocês curtem aí. Se eu não conseguir gravar aqui, galera, que está muito vento. Vou tentar colocar na garagem lá, que é mais escuro, né? Na cobertura. Mas vamos tentar mostrar para vocês aí a finalização do projeto. Como ficou bacana. Acompanhe o vídeo. Fui! Fiquei com o vídeo. Galera, o vento está tão forte aqui que o carro está balançando. Eu estou aqui na parte traseira. Olha só, galera. Que espaço, que conforto, né? Meu Deus do céu. Esses bancos aqui, ó. Que maravilha. Vamos lá, galera. Isso aqui foi trocado, tá? Troquei essa parte. O tecido foi recolado, que estava soltando. O que foi feito no carro, tá, galera? Foi feita uma higienização toda. Vocês acompanharam aí no vídeo. Quem não assistiu, clica na playlist, tá? Vá na playlist que está o vídeo lá. Da estética que nós fizemos nesse carro. Ficou muito bacana. Olha o teto solar que legal. Isso aqui foi trocado, tá? Que é a base, né? Da cortina do teto. Foi toda trocada. O que mais? O volante, galera. O símbolo eu troquei. Foi trocado. Ficou muito legal. Esse tecido todo aqui da porta. Foi recolado. Colocou espuma de novo, né? Então, dos dois lados. Que o sol aqui não vai deixar pegar, galera. Então, ficou muito bacana o carro. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui o que mais nós fizemos aqui na parte interna. Ah! Coloquei essa coifa. Olha que legal. Toda personalizada, costurada em vermelho. Igual está o volante. O volante já veio assim quando eu comprei, né? Personalizado em vermelho. Essa manopla aqui também já veio assim, quando eu comprei. Colocamos um som, né? Porque não tinha. O que mais? Aqui tinha duas lâmpadas queimadas. Troquei também. Essas colunas aqui foi trocadas, ó. Dos dois lados. Foram trocadas. Eu acho que... Ah! Aquela pedaleira ali já é original do carro, tá, galera? Já veio no carro. Essa parte que vocês estão vendo, ó. Que é uma gavetinha. Como se fosse um porta-luva também. Foi colocada. Não tinha. Então, nós colocamos. Deixa eu ver se consigo mostrar melhor pra vocês. Pera aí. Ó, eu abri aqui o mini porta-luvas. Vamos colocar, né? Pra vocês estarem olhando aí. Olha só que legal. Forrado. Muito bacana, galera. Então, a gente tem um mini porta-luva. Do lado esquerdo do motorista. Não tinha também. Vamos tentando lembrar, galera. Porque tem bastante detalhe que foi feito nesse carro. Eu acho que internamente foi só, né? Acho que não falta mais nada, não. Foi trocada as borrachas da porta, né? Vou mostrar pra vocês. Só que eu vou mostrar... Vamos tirar o carro daqui, galera. Porque o vento tá terrível. Não vai deixar mostrar. Mas a gente vai mostrando as partes, os detalhes de fora. As coisas que foram feitas. Acompanha aí. Pronto, galera. Aqui tá menos vento. Eu troquei esses limitadores de porta, mas tá com barulho. Parecendo madeira abrindo, velho. Aquilo lá, né, galera? Aqui não é original. É complicado, né? Ó, as borrachas foram trocadas. Fazendo barulhinho. Que carro, velho. Ele foi inteiro, né? Pintado. Deu um banho de tinta nele. As rodas nós trocamos também, galera. Olha que legal. Era aro 15, foi para aro 16. Que o pessoal escolheu aí no Instagram. E vocês no Facebook também. Eu fiz a enquete. Ganhou essa roda. Então nós colocamos essa roda. Vidrinho azul, galera. De época. Não sei se vai pegar a tonalização aí do azul, né? Que é um azul bem clarinho. Mas foi colocado, ó. Vidro azul. Muito legal. As palitas eu troquei. Coloquei as originais, tá? Deixa eu tentar fugir do sol. Tá aí, ó. As palitinhas originais, ó. Fica legal. O símbolo aqui estava faltando. Eu coloquei. Tentar fugir do sol, galera. Que tá complicado hoje aqui. Os faróis também foram trocados. Estava já bem desgastado, né? Colocamos o farol novo. Galera, se não ficar muito legal, me perdoe. Porque o vento, o sol aqui, a gente tá contra o sol. Tá bem complicado. Aqui a gente colocou a borrachinha, ó. Que estava faltando. Aliás, tinha, né? Mas na hora de pintar, quebrou. Teve colocar uma nova. Então, acabamento aqui da porteola, né? Do tanque de combustível. Trocamos as lanternas do Sport, né? O sol tá batendo, ela tá estourando aí na tela. Vai parecer meio estranho na imagem aí, galera. Mas é porque o sol tá muito forte. Eu não tô conseguindo equilibrar aqui, equalizar. Mas, ó. É o do Astro Sport, né? 2000 e em diante, que saiu com essa lanterna aqui. Ficou muito legal. Trocamos também a tampinha desse daqui, que tava bem amarelada, né? Bem escura. Colocamos uma nova. É, não vai dar pra mostrar, não. Aqui nós pintamos, ó. Essa parte aqui não era da pintura da cor do carro, né? Então, nós pintamos, ó. Que legal. Aqui no porta-malas, nós colocamos essas borrachas que estavam faltando, que ajuda a segurar o tampão, né? Levamos o tapeceiro também. Além de fazer lá, fez toda essa parte aqui, que tava tudo soltando. Então, recolou. Né, ó. Então, dentro do possível, a gente restaurou aí. Sem tirar também a característica do carro, né, galera? Não vai ficar 100% perfeito. É um carro já de 23 anos, né? Então, também não dá pra deixar zero quilômetro, né? Mas, tudo que é dele foi possível restaurar, a gente restaurou. Aqui tava trincado. Aí, a gente colocou esse carpetinho aqui pra dar uma disfarçada, né? Ficou legal também. É isso aí, galera. Deumos a geral. Ficou bacana, né? Aqui tem uma cerejinha do bolo escondida, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Não sai do vídeo aí, não. Aqui é a cerejinha do bolo, que nós vamos colocar no carro. Aqui tava faltando esse apoio do... Da vareta, né? Do capô. Nós colocamos. Isso aqui foi 5 reais, galera. Bem baratinho. Acho que foi 5, cara. 5 reais. Aqui eu coloquei um... Uma mangueira, ó. Em isoleco, fita isolante. Pra você poder ter um apoio, né? Pegar pra não queimar a mão. Porque esquenta muito, né? Esse daqui quebrou na minha mão. Aí eu tive que trocar. Ainda bem que eu achei essa peça. Aí eu coloquei uma nova. Igual do carro. Mesmo original. O que mais? A bateria a gente teve que trocar. Colocou uma nova também. Devido a ficar 2 meses parado, né? Pintando. Acabou indo embora a bateria. Aí foi feita aqui uma lavagem do motor. E um enceramento, né? Aquela cera lubrificante que o pessoal coloca. Que ajuda pra caramba o motor. As mangueiras. Conserva mais, né? O motor. Olha só que bacana. Ficou zerado, galera. Ah, o ar-condicionado dele não funcionava. Tava sem funcionar. Aí foi... Recuperou os canos. As coisas que tava precisando soldar e arrumar. Colocou o gás. E agora tá funcionando. Que antes não tava funcionando o ar-condicionado dele. Ah, teve que trocar também o... Uma de chama. O compressor do ar-condicionado. Gastou uma grana, galera. Pra arrumar esse ar-condicionado aqui. Mas graças a Deus tá... Tá funcionando. Então é isso daí que foi feito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Já volto com vocês. Ah, é... De parte de motor. Deu uma geral, né? Que quando a pessoa compra o carro, que é normal trocar óleo. Filtro de óleo. Bomba d'água. Dá uma geral aí no... Enfim. No carro todo, na mecânica, né? Pra poder tá rodando. Deixar o carro em ordem pra não ficar na mão. Então isso daí é normal quando a gente compra um carro, né? Dá uma geral pra poder rodar com o carro. Que foi trocado com a redentada. Essas coisas normais aí. De manutenção do carro. Ah, esse daqui ó. Do alarme. O Alê recuperou. Que pintou o carro. O brigadão. O Alê tava quebrado. Tudo zoado. Ele conseguiu recuperar. Original do carro, tá galera? Não precisa nem trocar. Ele recuperou. Tá funcionando. Tá ótimo. Então é isso que importa. O que a gente pôde fazer pelo carro e dar uma geralzinha, a gente fez. Colocamos essa chave de seta. Que ela deixa o original aqui aceso. Ou fica só as lanternas aqui, ó. Né? Do pisca ligado. Que fica pra dar um charme, né? Nos encontros, nos locais que a gente for. A gente deixa assim. Quando vai pra estrada, rodovia, deixa o original. Então foi um colega meu que colocou. O Davi. Agradeço aí pela força. Mas cada um tem a mão de cada pessoa aqui no projeto, né galera? Dando uma força e ajudando. E foi muito legal isso daqui. Agradeço muito ao Davi. Por ter nos ajudado aí nesse projeto. E não tira a originalidade do carro, né? Se você quer andar original com o farol, com a lanterna aqui ligada, ele fica. Se você quer ir com a lanterna do pisca ligada direto, também fica. Né? Com a lâmpada clara, ela é... É do polo duplo, né? Então ela pisca e fica acesa direto. Ou se quiser deixar a original, fica só a lanterna ligada. Então ficou muito bacana isso daí também. Vamos ver se eu lembro de mais coisas. Ah, galera. Eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Essa capinha também a gente colocou, ó. Tava sem. Onde tem a numeração do carro, né? Olha que legal. Então ficou bem originalzinho, né? Ah, rapaziada. E me esquecendo. Colocamos essa ponteira aqui também, ó. É simplesinha, né? Não chama tanta atenção, mas... Melhor do que o escapamento original, né? Olha que bacana. Já dá uma... Né? Dá uma diferenciada também, né? Já dá um charme a mais no projeto. Ela é bem simplesinha. Depois, mais pra frente, a gente coloca uma melhor. Mas, por enquanto, vai ficar essa aqui mesmo. Ó. Vai ficar bem discreta, né? A pessoa nem se dá muito conta que é uma ponteira. Ficou bem discreta. Ficou legal. Dá um leve charme pro nosso astrão. Bom, eu acho que é isso, galera. Pintura, estética, né? Limpou tudo por dentro. As rodas. Eu já falei tudo isso daí. Eu acho que é isso. Vamos agora pra cerejinha do bolo. Que é pra dar o toque final no projeto que eu comprei. É, galera. Acompanha aí. Eu creio que vocês vão gostar. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se a galera vai gostar, hein? Vamos deixar isso aqui de canto. Olha só, rapaziada. Ó. Será que vocês imaginam o que é? Tapete do Astra, galera. Ó, mandei fazer. Personalizado. Olha só que legal. Né? Olha aqui. Que bacana. Chevrolet Astra GLS. E aí? Ficou legal, galera? A gente vai colocar e vou mostrar o tapete colocado pra vocês. Essa aqui é o toque final, ó. Cerejinha do bolo. Olha só que bacana, galera. Eu vou colocar lá e já mostro pra vocês colocado no nosso carro. E tá aí, galera. Olha o tapete. Que bacana. Ficou aqui do lado do passageiro, ó. Ó. Personalizado. Com o nome do Astra. Olha que luxo. Na parte traseira, ó. Muito bacana, né? Ó. Essa aqui é do motorista. Olha que legal, galera. Ó. Certinho aqui o acabamento fechando. Olha que bacana. Legal demais, né, rapaziada? Aqui, ó. Parte traseira. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A finalização do nosso projeto. A cerejinha do bolo. Ai, Carlos Maurício. Essa você não acertou, hein? Carlos Maurício ficou tentando acertar. Gostou? Cerejinha do bolo. Bacana, né? Finalização do projeto. Só não podia faltar uns tapetinhos personalizados com o nome do nosso Astra, né? Olha que bacana, galera. Vai ser bem legal os encontros com esse carro. Espero que vocês acompanhem, curtem, se inscrevam no canal, né? Mostra aí, compartilha esse vídeo pra galera do clube do Astra, WhatsApp, enfim. Ajuda a divulgar aí, galera, esse projeto que foi feito com tanto amor e carinho. É praticamente um projeto de restauração, né? Mas aí mais pra frente a gente vê o que a gente faz mais pra frente, né? Se coloca suspensão a ar, se turbina. Mas isso aí mais pra frente, né? Bem mais pra frente. Vamos rodar com o projetinho agora, curtir. Aí se eu decidir lá pra frente fazer algo assim, a gente volta aí com essas peripércias, vamos colocar assim, né? Espero que vocês tenham gostado, galera. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!